saber que vai batalhar com esses caras é aldão vamos puxar então a punch list do riage por favor é você pai eu nem estava prestando atenção aí você foi me mostrar agora tô toda hora vamos lá meu mano riage já pra começar qual sua reação boa eu vou fazer de novo aí então porque depois eu tiro só o corte tá em mim aí a câmera meu deus caprichoso tá lá ele é o seguinte vamos fazer agora a punch list do riage e pra você que não conhece esse quadro ele vai falar qual é a reação dele ao saber que vai batalhar com os emissos que eu vou propor ea reação dele tem que ser entre tá suave normal complicou eita porra ouviste esquece perdi lembrando que ninguém tá falando o nível de mc beleza ele vai falar qual é a reação dele quando ele vai rimar e o apresentador chama esse adversário simples assim não tem dúvida né irmão se conhece esse quadro então bora pra cima qual a sua reação quando você vai batalhar com o croy geninho de moqui mano o croy eu já rimei contra eles a contra ele algumas vezes mas eu não rimei contra ele atualmente tá ligado mas já já é um homem é tá tá ligado é é um confronto que já aconteceu outras vezes e mano eu bati de frente tá ligado então vou colocar no normal mano pode querer tá ligado no normal não por ele ser o mc normal mas por ele ser o mc que eu já batalhei e se eu batalhar agora vamos pra cima poucas idéias visão foda e quando você vai batalhar com o eneli e ele é o doprei família o eneli dopre depende tipo quando ele quer mano doprei é isso né e também tipo tem alguns lugares que que é mais favorável a ele outros não tá ligado mas eu já rimei com ele também já ganhei não lembro se eu já perdido doprei olha tá ligado eu vou colocar não tá suave mano tá suave mano doprei tá ligado vamos de marcha monstro e quando você vai enfrentar o jongas e hoje ele é ele é pesadelo mano ele é chato chato eu colocaria ele no complicou complicou em um dia que eu sei que vai ser uma batalha muito difícil mas pode crer batalha foda mesmo e quando você vai batalhar com ele o go to boy like mano big mike vai no oi tá puxa lembrando galera que esse aqui é o canal favorito do big mike tá bom ele sempre assiste canal punchline então se você quer que ele lê seu comentário já comenta embaixo da live então mano big mike eu sei que ele vai ser muito difícil de tirar tá ligado é um oponente que eu disse é um oponente que dá medo também você vê o big mike você já fala mano vou ter que me entregar mas eu não acho que é um bagulho tipo a perdi não eu já ganhei do big mike também tá ligado aí você pode ver se eu tivesse essa carta já ganhei do big mike mas eu sei que ele sempre vai ser difícil mano e mano qual a sua reação quando você vai batalhar com que lua mano que lua ele é monstro pra caramba tá ligado ele é tipo o underground tá tipo com nós aí na na caminhada mesma correria de sempre eu acho que é um tá suave mano eu acho que vai ser tá ligado vai ser uma batalha de igual pra igual ali legal pode crer e qual a sua relação quando você vai batalhar com o barretinho mano mano barretinho é no no complico 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 essa explica essa sexta-feira aí na norte que eu batalhei com ele na hora que chamaram o meu nome chamaram o nome do barreto já fiquei tipo vai é bom que tem que entregar recentemente as experiências é vou ter que entregar então ele é complicado legal é qual a sua reação quando tiver batalhar com o cara das construções guri batalhei contra o guri uma vez na batalha do santa cruz e foi uma batalha que foi difícil também tá ligado mas não foi um bagulho tipo eita caramba mas foi um bagulho também que eu senti que complicou tá ligado complicou então complicou o guri e agora o cara do momento mvp apolo com a lenda com a lenda rogerinho eu acho não sou muito bom nesse bagulho de placar é mais pela minha memória assim se eu tiver errado ele fala depois mas eu acho que eu mais ganhei do que perdi do apolo não foda nas duas últimas batalhas que a gente teve que eu lembro eu ganhei eu vou carinha muito é mais ganhar do que perdido da polo todas essas eu ia me apresentar as pessoas eu mais ganhei do que perdi mas também não foi um x1 sempre foi assim não é aí eu já ia me apresentar assim eu sou o bruno eu nunca perdi o apolo não mas eu mais um dos meus foram x1 então vou colocar o apolo como normal tá ligado porque eu já já em mim não rimei com ele nesse nessa fase dele atual né mas tá ligado agora eu vou chamar um cara que ele dá o frio na espinha de todo mc todo mundo que vê esse cara na batalha tem medo menos eu sabe por quê que eu não rimo e aí quando você vai tentar prato você tá doido é eu o prado ele é monstro pra caramba tá ligado eu nunca ganhei do prado eu acho que já batalhou muito três vezes com ele é o prado então até o carrasco é o prado ele é chato foda e o imit mano quando você vai bater com o imit mano o imit eu batalhei com ele já vi vocês duas vezes já já fiz dupla também com ele e as últimas duas vezes eu ganhei inclusive é vale tá ligado mano o imit agora é normal tá ligado pra mim porque antes eu eu tinha mais medo tá ligado eu tinha mais um bagulho tipo sempre complica se eu tô com o imit mas por eu já ter batalhado com uma certa constância eu acho que agora eu encaro como normal legal e o brenos mano qual a sua reação quando você vai batalhar com o crânio tá suave tá suave tá suave pouca marcha brenão não tá suave porque eu já rimei bastante vezes com brenos já rimei com ele famoso já rimei com ele antes da fama então tá suave tá ligado já tô acostumado e o black panta tá suave também tá suave munilinho tá suave carlos daniel tubarão te amo tubarão te odeio que rima o tubarão ele é difícil mas sabia que havia mais é porque assim mano eu acho que ele é difícil mas eu consigo quebrar assim o estilo de rima dele eu consigo quebrar tá ligado então vou colocar no normal mano normal tubarão caralho e abrirá o busto a pogo magrão caramelo agora o magrão ele é outro carrasco magrão eu já ganhei no magrão mas ele é muito difícil então quando eu tô com o magrão eu já penso tipo eita poxa mulher que é sinistro o magrão ele ele eu acho que ele é o mc que eu mais teria medo de enfrentar se eu fosse batalhar sabe qual que é o magrão ele me dá bom dia eu travo para responder imagina o magrão é muito difícil de rimar porque é muito difícil de acompanhar o raciocínio do rio tá ligado então você tem que ter um gatilho muito rápido para pegar ele no gancho pode crer nossa isso não que espera mas você acha que ele tá falando um monte de nada você acha que ele tá indo para um lado você vai aí você fala puta ele vai ramelar na última rima que ele vai no bagulho eu acho que eu acho que ele é muito difícil mas pela pelas vezes que eu já remei com ele também normal 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 foda qual a reação quando você vai batalhar com os 10 de fogo o campeão da fms o leonardo jp meu amigo pedro temos três pedros aí nessa lista é vixe esquece perdi você sabe quem são os três pedros que eu falei que tem nessa ponte deixa eu ver joão pedro é o jp pedro e o outro é o guri guri não é não e o prado a filha da mãe é o prado é e o endel qual a sua reação que você vai batalhar com o WM mano WM ele é complicou uma complicou complicou é porque o WM eu já tô acostumado a rimar com ele porque a gente já rima faz bastante tempo e a gente também rima em lugares é rima nos mesmos lugares né pode crer mas sempre que eu batalho contra o WM ou sempre que eu sei que eu vou enfrentar o WM eu sei que tá difícil visão que foi o que eu sou todo ele e eu qual a sua reação quando você vai batalhar com ele que com certeza se fosse beleza ele é top 1 mano bichinho ele é embaçado vamos lá blackout mano pra mim o blackout eu acho que ele se enquadra no vixe esquece ganhei e me desmereceu tipo patô você é louco o moleque é monstro blackout mano blackout ele é meu parceiro tá ligado a gente já a gente já remou não a gente já remou bastante vezes contra bastante vezes junto então já é um bagulho que eu também tô acostumado tá ligado mesmo a gente ser no estilo diferente mas eu sei que é um bagulho que vai ser tete a tete e pelas vezes que eu já rimei com ele pelo nosso convívio é normal mano se a gente se trombar na batalha qualquer uma a gente vai falar e vamos fazer aquela batalha e meter mais pra cima então ele ficou mas não tem como ser normal é 5 por linha a 5 por linha é legal que a gente cobre as regras durante né porque eu vi que sobrou um espacinho aí eu falei dá pra encaixar mano então o negão fica pro complico mano porque não é suave de batalha não porque era pra ser suave vai pro complico tá ligado legal então galera essa aí foi a punch list do riage fala aí que vocês acharam se vocês concordam e qual que vocês trocariam aí se fosse o caso de vocês batalhando com essas pessoas lembrando que a opinião dele tá bom então sem ficar viajando aí nos comentários falando merda e lembrando que quem comentar aqui nesse vídeo o big mike vai responder